Olá pessoal, tudo bem? Vou estar jogando aqui o game Mickey Mouse. É um jogo bem divertido, só que tem partes aqui que a gente fica meio... estressada, né? Mas é um jogo divertido, eu acredito que não vou muito longe no game, eu vou estar lendo aqui a historinha. Eu vou ler a historinha do game. Mickey Mouse está trabalhando meio período vendendo balões para comprar um presente para Minnie, cujo aniversário é daqui a alguns dias. Ele recebe notícias de Pluto de que a Minnie não consegue acordar. Ele sai para visitá-la apenas para descobrir que ela está presa em um pesadelo. Agora Mickey deve entrar na mente de Minnie para libertá-la do pesadelo. Mais informações, pessoal, sobre a empresa, a data, eu vou colar na descrição. Porque tem umas informações que eu preciso checar antes. Então, eu espero que vocês gostem aí do gameplay. E eu tenho notícias a respeito lá do pacote. A revisão acabou, o valor permaneceu mesmo, felizmente. Essa semana eu vou estar pagando. E quem sabe semana que vem eu já vou estar com esse prêmio para poder fazer esse bendito unboxing, né? Que eu já venho aprometendo há tanto tempo. Realmente, muito obrigada a quem contribuiu. E vamos que vamos, né? Seguindo aí com o canal. Pode ter certeza que esse unboxing vai ser especial. E eu vou fazer. Eu não vejo a hora dessa última etapa, né? Eu consegui... É, o dinheiro eu já tenho, né? Mas a gente sabe que sempre aparece alguma coisa que a gente tem que pagar antes, infelizmente, né? Só que parte eu tenho da grana. Falta só mais um pouquinho de novo, né? Mas, assim... Quem quiser contribuir... Vou deixar meu pix na descrição. Quem não quiser também, eu entendo. Ou quem quiser contribuir com o pix para... Alguma coisa do canal, tipo... Um fone de ouvido novo. Headset, sei lá. Vou deixar o pix na descrição, tá, galera? Mas é garantia que essa semana eu vou pagar, ok? Não se preocupem com isso. Vocês ajudaram muito. E vamos aí com o gameplay, que é o que interessa no canal. Aqui é o gameplay, né? Muito obrigada a todos. E tenha uma boa semana aí. E a gente se vê aí numa próxima live, né? Eu ando meio... Ocupada. Não tô conseguindo pegar muita live de vocês. Só que assim, quando der, eu vou aparecer, viu? Valeu. E aí Eu tô brincando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.